Eu tô preocupado, e muita gente tá preocupada, porque eu tenho visto muita gente comentando isso nas redes sociais, porque pela primeira vez, né, assim, o Iron Man já vinha diminuindo o andamento das músicas, aquela coisa toda, a gente acredita que muito por causa do Nico McBrain, que tem uma idade ali, e é o baterista, tem um trabalho físico, né, mas nessa turnê na Future Past Tour, pela primeira vez, assim, tão, de uma forma tão na cara de todo mundo, eu tô vendo o Nico McBrain simplificar, assim, trechos de músicas ali, Cook's Somewhere in Time, por exemplo, tá na cara de todo mundo, né, aquela parte ali, depois do refrão que na original ele fica rufando, né, e aqui ele tá seguindo ali e tal, mas tem outras, tem outras aí, e o que muita gente tá se perguntando, Rafael, é o seguinte, e aí, Nico McBrain cansou, Nico McBrain, chegou a hora de Nico McBrain, a idade pesou, né, chegou a hora de Nico McBrain se aposentar, será que a gente tá, o Iron Maiden tá começando a Future Past Tour, né, essa primeira perna é na Europa, vai ter umas datas lá nos Estados Unidos, o resto do mundo só em 2024, né, e aí, aquela velha discussão, aí vão dar uma pausa, né, porque eles têm os projetos solos dele, o Bruce Dixon tá com um disco novo aí pronto pra ser lançado a qualquer momento, mas fica a pergunta, né, daqui a três anos, daqui a quatro anos, o Nico encara outra turnê, sabe, e aí sem o Nico, o Iron Maiden vai ousar chamar o Joey Lazarus ou sei lá, ou o Iron Maiden considera continuar com outro batera ou sabe, tá complicado e, assim, muita gente, inclusive, lá no nosso grupo, né, falando, olha, tipo, essa turnê, quem puder assistir, assista, porque pode ser que seja a última oportunidade de ver os caras ao vivo, né. É, fato público e notório de que o fim tá chegando, o fim do Iron Maiden tá chegando, quem presta atenção na performance de Nico tá vendo que não é a mesma, ele não tá tocando mal, mas também não é o Nico de antigamente, não é mesmo, a gente tem que se preparar pro fim do Iron Maiden, pode ser que essa seja a última turnê, mas acredito eu que o Iron Maiden não para, porque Nico para, vai parar antes, teoricamente, Nico é o primeiro a parar de tocar, mas eu acho que pode ser que Nico permaneça na banda, como o Glenn Tipton permaneceu no Judas, né, permaneceu membro da banda, mas sem excursionar, pode ser que Nico permaneça na banda e em turnê entre Joe Lazarus ou outro baterista, mas eu acho que... Ele pode gravar o disco, mas não fazer a turnê, sim, sim, perfeitamente, eu acho que o... é bom, quem puder ir pra essa turnê vá, pode ser que seja a última, pode, né, dure aí uns dois anos, mas eu apostaria ainda num... numa sobrevida sem Nico, se for isso mesmo, né, ele ser o primeiro a parar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto